Antes que a gente tenha o posto de volta à sala, vou fazer então uma introdução no que se refere à escolha da sete, ok? Porque como a executiva esteve reunida semanas atrás para estudar uma alternativa à decisão de 13 de setembro em Florianópolis para que se tivesse uma segunda opção, uma segunda opção, que todos fossem ouvidos, dadas as circunstâncias da época. Pois bem, à época, eu tive um sinal verde do diretivo para iniciar conversas com o Comitê Vênus de Santa Catarina. À época, o objetivo era transformar a sede do Comitê num espaço funcional, que não se delimitasse a receber um funcionário, comentes, papéis e arquivos em geral. Mas que recebesse, que pudesse promover ações culturais, mostras fotográficas, etc. Nós envolvemos o presidente do acordo, o Convesc, o Aronio Filipe Júnior, de imediato ele tocou a ideia, inclusive o Convesc autorizou a parceria com o Comitá. E aí, o espaço a ser cedido pela Prefeitura de Criciúma se demonstrou inadequado, dada a urgência da questão e, sobretudo, a urgência da contratação do funcionário. Ok? A contrata do Convesc. Nós estamos apresentando hoje esse endereço, na Avenida Beira Mar Norte, em Florianópolis, numa modalidade caôica, flexível, à máxima potência, no sentido de que em qualquer percalço durante o nosso, até mesmo do balanço, Quero registrar que o Ministério, nós ouvimos, lemos, dos cortes de recursos para o sistema italiano no exterior, certo? Então, certamente o Convesc vai lidar, não sei ainda como é esse ano, mas sentiremos na pele esse corte. Portanto, é melhor pensar nos próximos meses, essa é a opção mais econômica no momento, que é uma mesa fixa, com endereço fiscal incluso, então nós já teremos um. Eu adiantei, inclusive, no site, quem se antecipou e viu no site, viu que, de fato, o endereço já estava lá, porque as matérias seriam aprovadas no mesmo tempo. Mas eu só queria deixar claro, esclarecido, essa questão. Eu faria a leitura do objeto de aprovação, mas na ausência da autoridade consular. Tenho até que uma decisão do Convesc depois seja questionada a respeito disso pela ausência do Convesc. Vamos para o Convesc. Então, eu vou adiantando premissas. Premissa da sede. Alguma dúvida, mas assim, não dúvidas estruturantes. Desculpa, vamos para o também, não é um atalto de comitê, que não é um atalto de comitê. É um atalto de comitê, não é um atalto de comitê. É uma diferença entre os atalto de comitê. o comitês deve fazer um segale ao comitês deve fazer com uma relação com os verbais, com também as votações, quem votou, quem votou, quem votou, quem votou. Eu não sei, por isso estou afetando que não tem o consul, mas é para perguntar-le que significa que o direitivo deve executar as decisões de todo o coletivo. Não é um direitivo, não é um direitivo, o comitês não é do presidente e não é do exeitivo. O comitês tem um presidente que o apresenta legalmente e um exeitivo que exegue praticamente as direitivas do comitês, não as direitivas do exeitivo. Eu me chico, da onde é usado fora o Prissiúma? Mas não é, por diversas razões. Eu gostaria, 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 se vocês são verbales, quem do exeitivo disse a Criçúma? Da onde é usado fora Criçúma? Quem votou Criçúma? Dove é essa votação? Porque não é uma votação do comitês. É a primeira vez que eu estou. Não é uma ideia propositiva de apresentar ao grupo uma alternativa. Ah, é uma ideia propositiva. Eu falei, acabei de falar. Não, é de campeão. E outra coisa... Não, é porque eu não posso... Aliás, eu estou justamente dando razão a você, no sentido de que antes... Não, eu estou dando razão no sentido de que eu, individualmente, como representante legal, não me colocaria na liberdade de ir lá conversar com o presidente de uma outra associação para estudar, mas por casos. Eu consultei os colegas do Diretivo. Mas... E eu registro que foi contra. Perfeito. Estou aí. Mas... Não foi apresentado ao grande grupo, oficialmente. Eu só estou dizendo assim, nós estamos reforçando aquilo que foi decidido em Florianópolis, porque naquela reunião nós optamos... Nós deliberamos na reunião de Florianópolis a sede na capital do estado de Santa Catarina, numa modalidade call-working, que ainda tem resultado, o que nós não decidimos naquela reunião é o endereço. Ok. É o que nós estamos trazendo na reunião de hoje. Agora, é registrado que é uma ideia... Mas, gente, sabe que é uma ideia... Que é uma ideia... Porque não era uma ideia que poderia ser votada, não poderia poder votá-lo. Que seja chiaro a todos os membros do comércio. É uma coisa importante, porque... É importante e eu reforço. É importante e eu reforço. Se tivesse, sim... Um ano atrás, vamos... Está aqui no inferno. Nós temos uma probatória que iremos usar. Vamos para cara aí. Vamos lá. E só para concluir... Se a questão, a ideia tivesse ido adiante, seria apresentada ao grande grupo uma correção... Mas... Quanto é que você achou? Agora, eu explico! Mas escudo o texto? Mas sempre a quem? Um abraço! Um abraço! Para concluir... Per concluir... Uma vez que foi decidido Florianópolis não havia absolutamente nem direito de pensar, mas mudanças, mudanças Não, não, não... ... Não, não vado avanti com esse argumento Mas... Pensa, as falo de salsinha Eu sou a falo de salsinha Agora, agora, agora Agora, agora Agora, agora Ordem, a ordem A ordem foi estabelecida A ordem foi estabelecida Castanhado, Paulo, Fumagalho Em menos de um minuto para cada um Não é um minuto Qual é a razão Nós somos convocados para aqui hoje Para uma pauta de reunião Primeiro assunto da pauta de reunião A aprovação do endereço da sede do Comis Bota em votação Mas o senhor fez o que fazer As premissas Esse é a prerrogativa do presidente Agora é mágico Qualquer lugar do mundo O consul está aqui Não tem quem ter a disposição Para as discussões pessoais Não desejo ficar na mão É uma pauta Já está concluído A aprovação do endereço da sede É pedido para onde E qual é o curso da pauta Vocês poderiam Ordem da rezada Não tem problema Eu estou retirando a ordem do dia A ordem do dia não A ordem das intervenções Nós concluímos aqui Eu passo diretamente as deliberações Eu não aceito Eu tinha pedido a palavra Por favor Faz horas Todo mundo me interrompe Eu não posso falar Por favor O senhor se toma Mas a gente saiu da ordem Pelo amor de Deus A ordem era castanhada Então por favor A Andri Fumagal Eu primeiro? Sim Então eu gostaria de falar Respondendo a conselheira Ernesta Minha colega Que em Florianópolis Nós fomos votados Com base em uma informação Que é A sede Se não for em Curitiba Deve ser em Curitiba Se não for em Curitiba Ela pode ser Em um outro capo logo De local Isso está em ata Está escrito Foi a informação Que Ernesta Perry nos trouxe Pode ser em um capo logo Ok Nós então Se não pode ser em Curitiba Pode ser um capo logo Qual é o capo logo De Santa Catarina? Florianópolis Voltamos por Florianópolis Saindo dali Eu ouvi algumas pessoas Comentando Não Mas se não for em Curitiba Pode ser em algum lugar Que seja bom Para todo mundo Ou seja Santa Catarina Qualquer lugar Qualquer lugar Eu concordo com Santa Catarina Eu acho que aqui no Paraná Nós já temos o consulado Só que eu Perguntei Ao consul Mandei um e-mail Eu, Paula André, conselheira Mandei um e-mail Ao consul Falei Consul Precisa ser em um capo logo Regione Ele disse Não necessariamente Tem que ser Concópio ao nosso presidente Tem que ser Em uma cidade Que seja bom E que seja Preferencialmente Votada pela maioria Peruna limitada Em nenhum momento Foi dito Que tinha que ser Florianópolis Então eu, Paula Votei em Florianópolis Naquela ocasião Porque eu achei Que era a única possibilidade Fora de Curitiba Florianópolis Assim como todos vocês Todos vocês Só foram Só votaram em Florianópolis Porque era a nossa única opção Ou era Curitiba Ou era Florianópolis Então eu gostaria Aqui de pedir Que esta votação Fosse refeita Por que? Porque nós não tínhamos A outra possibilidade Fora de Curitiba Ponto Não queremos que seja Curitiba Queremos que seja Santa Catarina Pode ser A, B, C, D Por isso Ernesta, Elton, todo mundo E Mauro Que estava presente Nós levantamos Uma outra possibilidade Onde tem mais Italiano e Santa Catarina? Região Não, região de Criciúma Mentira Por favor Você pode me deixar falar? Por favor Desculpa Várias razões Levantamos a Criciúma Mas não é o caso Não é o caso Não é o caso Então assim Eu gostaria só Que nós tivéssemos opções Não queremos Em Curitiba Ok Vai ser em Santa Catarina Ótimo Pode ser em A e B e C Eu não quero ser obrigada A votar em Florianópolis Como a única opção Eu não sabia Eu votei em Florianópolis Por uma ignorância minha Que eu deveria ter procurado Antes de votar Mas já estava lá Naquele dia Ótimo Uma hora da licença Já estava lá em Florianópolis Eu tinha visitado Um lugar Um cobror Que custava Seis mil reais por mês Inclusive E o senhor O de Divinhar Era seduto Ali onde está O cônso Hoje E falou Eu gostaria que fosse um lugar Pode ser fora da capital Vamos tentar Vamos solicitar Não é comum Mas vamos solicitar Desde que Não seja onde No castelo De La Cribeza Foi o que ele falou Eu não coloquei isso na Realmente Você falou que não para nada Não está Porque era desnecessário Agora Quando eu olhei E vi seis mil reais Uma sala Em Floripa Como o Márcio falou Que é nos lugares Mais caros do Brasil Realmente Com um lugar Que cabia uma mesa Para seis Seis mil reais Eu achei um absurdo E aí eu questionei Como nosso presidente E aí foi Se vi isso Com uma outra possibilidade De endereço Mas esse endereço Apresentado em Florianópolis Custava esse preço Não sei se vocês viram Mas ele mandou No nosso grupo Eu vi Tenho pintado aqui Se vocês quiserem Então eu peço desculpas Mas eu não podia mais Aguentar Cara feia Viradinho de ouro Porque eu retirei O meu voto Realmente Perguntei ao cônsul O que eu faço Se eu me arrepender De uma coisa Que eu fiz em uma reunião Na próxima reunião Você Saiu Foi online E eu Pedi para retirar O meu voto E retiro Não vou votar Em Florianópolis Punto Sim Porém O próprio presidente Diz Se não for possível Essa questão de anular A eleição passada, não é isso que eu estou pedindo Sobre a sede em Florianópolis, dia 3 de setembro Mas eu gostaria que ficasse registrado Nos anais da nossa ata Que eu quero suspender O meu voto do dia 3 em função De indução, de má informação E eu, de qualquer maneira Que isso fique registrado Sou hoje a nota favorável para o Florianópolis Mas não com aquele voto Com aquele voto eu me sinto no divino Por ser induzido Estão me acusando De estar induzindo De ter induzido o voto Eu fiz uma simples Ligação Um simples raciocínio jurídico Que é o normal No efeito legal Infelizmente eles continuam O que nós simmos era a lei E a lei dizia Que a sede do comissado Como descreve-se Nel capologo Dela provincia Tem isso na lei Tem isso na lei Penisola Dela provincia Consigliere 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 Contessi Che il capologo Dela provincia Del consulato Di Pulitiba E' stato considerato Pulitiba Perchè il consulato Si trova qui A Pulitiba Consigliere Mi stanno dicendo Che è un voto in voto Allora Un attimo Un attimo Posso dire una cosa Ma scherziamo Non è un voto in voto Mi sto parlando Di cosa diciamo Poi andiamo Alla vigilia Di avere lo sportello Consulato a franare Esatto Poi andiamo E allora Mettetela lá Certo Sì Non fare le questioni Nessuna cosa Io credo che Dobbiamo lavorare Tutti insieme Avendo là Lo sportello Porca miseria Questo È una mia proposta Poi vedete voi Voi siete Che deliberate Voi che decidete Ecco Leggo l'oggetto Di deliberazione Nr. 1 La sede Comites In linea La sede Del comites In linea Con quanto Già deliberato Da questo Comitato Il 3 settembre 2022 In seduta Straordinaria Della città Di Florianopolis Consiglieri Sono chiamati Ad esprimere Il loro voto Sul seguente Oggetto Di deliberazione Trasferimento Della sede Legale Comites Paranà Santa Catarina All'indirizzo Via Bocaiuva Numero Civico 2125 Centro Florianopolis In modalità Ufficio Condiviso Detto anche Coworking Presso L'azienda Impact Impianto Dei Ramar Con subita Autorizzazione Alla firma Del contratto D'affitto Valido Per un anno Rinnovabile A un costo Mensile Di 900 Reais Alzino Ora la mano I contrari Rimangono Seduti I favorevoli Alla proposta Un voto Contrario Due Due voto Due voti Contrari Approvata Passiamo All'oggetto Di deliberazione Personale Segreteria In linea Con quanto Disposto Dal bilancio Preventivo 2023 Presentato A Codesto Consolato L'ottobre Dell'anno Scorso Che Prevede Le spese Delicoso